Olá, tudo bem? Você confere a partir de agora mais um Univerciência, um programa que é fruto da parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente conhece as produções científicas que têm transformado a vida de muita gente. Veja agora as pesquisas que vamos acompanhar hoje. Pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe desenvolveram aparelho para auxiliar no monitoramento do conforto térmico de bovinos. Na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, uma pesquisa analisou o comportamento dos textos do Facebook no que diz respeito à comunidade LGBTQIA+. Justiça para quem precisa. Por meio de um aplicativo, pesquisadores da Universidade Federal do Cariri buscam tornar o poder judiciário mais acessível. E ainda, no sertão de Alagoas, pesquisadores do Instituto Federal desenvolvem produtos lácteos com características inovadoras. Com média de produção de 49 milhões de litros de leite por ano, Nossa Senhora da Glória, município localizado no Alto Sertão de Sergipe, carrega o status de maior bacia leiteira do estado. Em 2020, a cidade respondeu por 13% do leite produzido em todo o território sergipano, de acordo com dados do IBGE. É numa propriedade rural do município que pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe estão testando equipamento para auxiliar o monitoramento do conforto térmico de vacas na produção leiteira. É conhecida como ser a bacia leiteira do estado de Sergipe. É aqui que se concentram os principais produtores de leite, duas grandes indústrias de laticínio, que absorvem também essa produção leiteira. E produzir leite é trabalhar geralmente com genética europeia. E genética europeia é genética de clima temperado. E nós estamos numa região extremamente quente. O Nordeste brasileiro todo é muito quente. Então, produzir leite de qualidade, com fatores ambientais muitas vezes controversos àquele sistema de produção, acaba gerando um certo conflito de interesse na produção. Sabendo a importância de conhecer esses dados climáticos, o que a gente fez? A gente resolveu desenvolver um aparelho que vai registrar todas essas informações que são importantes para a zootecnia, principalmente para a produção aqui das vacas de leite. A proposta é justamente avaliar as condições ambientais, avaliar o ambiente térmico onde essas vacas são criadas. Então, ver como está a qualidade em relação à temperatura, umidade, radiação, como que eles influenciam na produção da vaca leiteira. Como que era feito antigamente? Antigamente, o pessoal tinha que ficar toda hora, de hora em hora, vai ler lá no termômetro, anotava numa caderneta, depois fazia esses cálculos manualmente, para poder montar as planilhas. Já no aparelho, o que a gente fez? O aparelho tem um código, ele foi todo feito em Python. Você consegue ter, no nosso caso aqui, ele foi programado para a cada um minuto, ele registrar todas essas informações, pegar essas informações, calcular os índices, e ele ainda tem um cartão de memória onde ele armazena esses dados, e usando a rede Wi-Fi aqui da fazenda, ele manda para um banco de dados na internet, ao qual, aqui no celular, eu posso clicar e ter todas essas informações em tempo real. Esse equipamento, ele faz parte de uma plataforma. Ele seria como se fosse o Tato. Eles são vários sensores embarcados, o qual se conecta com uma plataforma online. Essa plataforma online é responsável por armazenar e processar esses dados, e torná-los disponíveis para relatórios. Por exemplo, aqui nessa fazenda, a gente está trabalhando com bovinho, e o índice que a gente usa é o ITU e o ITGU, que é índice de temperatura e umidade, índice de temperatura de globo negro e umidade. Cada índice tem suas faixas de conforto e, com isso, o proprietário pode ter um relatório especificando as várias faixas das fases do dia em que o animal se sente estressado. Com isso, ele pode tomar algumas atitudes, como melhorar a ventilação, tomar algumas ações que podem estar melhorando o conforto desse animal, e com isso, está aumentando a produtividade e também tendo menos gastos, visto com o animal, quando ele está no seu bem-estar, gastamento de energia se autorregulando e, com isso, ele pode consumir menos ração. O equipamento foi testado aqui na Fazenda Santa Clara, em Nossa Senhora da Glória, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe e a propriedade. O principal benefício do projeto aqui na propriedade foi a certeza de que o galpão está sendo eficiente, porque a cidade de Nossa Senhora da Glória tem evoluído muito nesse sistema de criação para a pecuária leiteira, mas a gente não tinha como avaliar se estava acontecendo e sendo manejado de forma correta. Com o uso do aparelho, nós conseguimos avaliar a temperatura dentro e fora do galpão, assim como a umidade. E assim, sair do achismo e ir para a certeza de que as vacas, elas realmente estão confortáveis termicamente e com relação à umidade também. Então, toda vez que o ambiente, ele não proporciona essa zona de conforto térmico ao animal, o animal, ele muitas vezes não consegue produzir aquilo que ele estaria apto, ou pela nutrição, ou pela sua genética, ou pelo seu manejo. Então, um fator que a gente fala que a gente não consegue controlar, que é o clima, mas a gente consegue controlar no sentido de saber como aquele ambiente está, saber que instalação que esse ambiente pode ter de melhor para o animal, um ventilador, um aspersor, um exaustor. Então, essas mudanças são possíveis. A gente não consegue controlar o tempo, mas a gente consegue controlar como que esse clima pode influenciar no animal. O nosso equipamento, ele se aplica a outras áreas também. Pode ser utilizado em ambientes hospitalares, industrial, da agricultura também, em ambientes de casas de vegetação fechada. Então, ele tem uma aplicabilidade em vários setores. Trabalhar nesse projeto foi importante porque a gente pode trazer essas soluções que já existem no mercado, baixando o custo de produção, o custo de desenvolvimento, e tornando acessível para pequenos produtores que possam usar esse tipo de tecnologia de agricultura digital em suas propriedades. Esse tipo de projeto é muito importante porque ele aproxima a universidade do produtor. Então, a gente está aqui na propriedade desenvolvendo a pesquisa. O produtor, ele vê a pesquisa sendo desenvolvida e ele entende a importância dessa parceria universidade e sociedade. É uma parceria muito importante da Fazenda Santa Clara com a Universidade Federal do Sergipe, instalando esse equipamento aqui para ver o ambiente, a temperatura do ambiente e o bem-estar dos animais. Então, isso é muito importante para o nosso município, Nossa Senhora da Glória, e também para outros produtores de leite, né? Veja daqui a pouco. Pesquisa mostra como a comunidade LGBTQIA+, é vista e representada no Facebook. O intervalo é rápido, não saia daí! Quando você está lendo um texto na internet e ali no meio dele aparece um link que te leva a mais detalhes, informações relacionadas ou alguma ilustração, você está diante do hipertexto, uma forma textual típica da grande rede. Uma pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia fez o levantamento do comportamento do hipertexto dentro do Facebook em relação à comunidade LGBTQIA+. E a gente confere agora os resultados desse estudo. Bom, o título da pesquisa é As cores e as dores da comunidade LGBT, uma análise dialógica da hipertextualização da militância sexual e de gênero em posts de Facebook. E a ideia desse trabalho surgiu, na verdade, de muitos estímulos, mas os principais foram as pesquisas que eu já desenvolvia na Iniciação Científica com a minha orientadora do mestrado, a professora Márcia. Na Iniciação Científica, a gente trabalhava com o discurso feminista, com os discursos feministas, na verdade, mas a pesquisa era incipiente pela natureza, né? Uma pesquisa de graduação, a gente fazia uma coisa mais descritiva e eu decidi que eu gostaria de continuar com a escrita de militância na pesquisa do mestrado, mas eu resolvi trocar o corpus pela comunidade LGBT por conta do lugar sócio-histórico e político-ideológico que eu me encontro e pensando que o Brasil é um país que tem a LGBTfobia criminalizada, é um crime inafiançável, imprescritível, mas ainda assim, a cada 16 horas, uma pessoa LGBT morre e por mais que a gente faça pesquisa em relação a isso, a situação não tem mudado e as pesquisas na área de linguística, especificamente, são escassas. Então, inicialmente, a ideia foi pesquisar um gênero digital, tá? Uma vez que a internet, hoje, ela tem adentrado as nossas vidas e nós não conseguimos desvencilhar delas, ou seja, todo o nosso discurso, o nosso texto, ultimamente, tem passado pelas vias da internet, ok? E aí, a internet, então, com isso, tem reconfigurado a maneira como nós temos construído o texto. Então, por exemplo, na internet nós temos o hipertexto e esse hipertexto traz características como a questão da ubiquidade, como a questão da virtualidade, uma reconfiguração da linguagem, uma vez que essa linguagem passa a conter semioses, como as cores, como os sons, né? Como outras fontes que fazem parte, que começam a fazer parte da construção de sentido. Nós escolhemos o Facebook pelo fato de ser a rede social mais utilizada do mundo, é a rede social, pelo menos, que tem mais contas ativas, são quase 3 bilhões de pessoas que utilizam o Facebook e é a rede social mais cara do mundo também, um trilhão de dólares envolvido aí e a gente pensou nessa rede social por essa demanda de pessoas utilizarem sempre, pelo fato de o público ser mais diversificado. Então, se a gente pensa no Twitter, que é uma rede social também muito utilizada, ela tem um público mais jovem. Pessoas mais velhas não costumam usar tanto o Twitter quanto usam o Facebook. O Instagram já é uma rede social mais focada em fotos. O TikTok, que é uma febre hoje em dia, é mais focado em vídeo. E o Facebook é a rede social que dá essa possibilidade de você escrever os textões e falar sobre vários temas e abrange um público muito grande. Então, é uma rede social que tem muito assunto sendo discutido e a comunidade LGBT usa bastante disso para tratar de suas pautas e as pessoas utilizam bastante o Facebook para atacar as pautas da comunidade LGBT. O hipertexto online é aquele texto que é utilizado na internet e que tem características como, por exemplo, a utilização de links e que você, apertando ali, te leva para um outro texto que vai te explicar alguma coisa a respeito e que, se você não tomar cuidado, você não volta mais para aquele texto que você estava vendo porque pode te levar para outros caminhos. você tem a possibilidade de ter, por exemplo, reconfiguração da linguagem do tipo sons aparecerem na constituição do sentido, cores aparecerem na constituição, fontes com tamanhos diferentes, etc. A partir da pesquisa que a gente empreendeu, a gente estava olhando para as estratégias hipertextuais que funcionavam nos posts, né? Então, a gente viu que elas se dividiram em dois grupos, então, uma delas era a tentativa de chamar a atenção do leitor e o outro grupo era a tentativa de facilitar a compreensão do discurso. Nessa tentativa primeira de chamar a atenção do leitor, a gente viu, por exemplo, muitas cores sendo utilizadas. Um exemplo era quando você fazia uma postagem sobre a bissexualidade e você utilizava as cores da bandeira bissexual para chamar a atenção do leitor, numa forma de intertextualidade mesmo. A gente viu também muitas imagens, muitas figuras, muitos gifs, às vezes vídeos, isso para chamar a atenção. E, para facilitar a compreensão, a gente viu o uso das legendas explicando termos. Então, por exemplo, quando se falava de cis-heteronormatividade, então, o que é isso para um leitor leigo? Isso era explicado na legenda, o que é transgênero, a diferença entre transexual e a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual, por exemplo. Então, tudo isso era feito nos posts para facilitar a compreensão. Aí a gente quantificou isso e a gente percebeu que dessas táticas que foram utilizadas, a que se repete em todos os posts, em 100%, é a utilização da língua escrita para facilitar a compreensão do texto. E aí a gente viu também que o destaque de anunciados, a partir da disposição visual deles, tamanho de fonte, cor, apareceu em 75% dos nossos dados. E o outro dado que foi bastante relevante foi o uso de citação, o emprego de capturas de tela, que isso apareceu em 50% dos posts. De resto, a gente teve aparições só em 25% que não foram tão relevantes assim, mas, por exemplo, as pessoas colocavam os direitos autorais de uma imagem, tudo para que você fosse até uma outra página e visse isso de forma mais detalhada, e isso aparecia em 25% dos posts. Na Universidade Federal do Cariri, no sul do Ceará, pesquisadoras investigam quais fatores impedem o acesso à justiça. A ideia é, a partir de entrevistas com usuários dos serviços jurídicos oferecidos na segunda vara do Juizado Especial Cível de Juazeiro do Norte, reunir as informações necessárias para o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica que facilite o acesso à justiça para quem precisa dela. Ao observar o modo como os órgãos se apropriam da tecnologia da informação, ao vivenciar a pandemia do novo coronavírus e perceber também como as audiências passavam a ser realizadas de forma remota, eu, por exemplo, tive a oportunidade de participar de audiências onde as partes mal conseguiam manejar o telefone celular, abrir para que a voz saísse, para que o vídeo saísse. Sempre alguém chega para mim e pergunta, professora, eu estou com um problema e eu dei uma olhada no meu processo, agora o meu nome está como exequente. O que é isso? Quer dizer, são termos que, para a maioria das pessoas, são alienígenas. Agora aqui eu estou com o site do Superior Tribunal de Justiça aberto, que tem os meios de comunicação que eles nos oferecem, que é ouvidoria, atendimento judicial, telefones e e-mails e o balcão virtual, que são uma ferramenta presente tanto nele quanto no TJCRA, que são uma atribuição que eles disponibilizam para as pessoas terem um acesso mais rápido a esse tipo de serviço. Eles só disponibilizam essa aba de Fale Conosco e tem essas opções de balcão virtual, vai te direcionando de uma aba a outra e pronto, só, não tem uma certa orientação para quem é realmente leigo nessa questão da tecnologia para, de fato, entender como é que vai realmente funcionar. Essa ideia de pensar sobre o acesso à justiça já era uma demanda do Laboratório de Estudos Urbanos, Políticas Públicas e Sustentabilidade, lá, URBIS, aqui da Universidade Federal do Cariri. Tanto que é um laboratório interdisciplinar que congrega interesses em várias áreas e profissionais de várias instituições. Então, pensar o acesso à justiça, pensar políticas públicas de acesso à justiça já era uma demanda nossa. E aí, a gente conversou muito sobre isso e percebeu que a pandemia, ela provocou uma reflexão sobre como é que a tecnologia da informação vem sendo utilizada no judiciário e como é que ela será no pós-pandemia. A gente quer avaliar a questão dos juizados especiais nessa comarca na região do Cariri. A partir dessa perspectiva, do Nordeste e do Ceará, a partir desses dados que serão coletados, é que será feita uma idealização ou do aplicativo propriamente dito, ou de um site, um blog, ou algo que aproxime quem precisa do acesso à justiça, à justiça. Por que a gente não propõe o aplicativo? Por que a gente não chega com a ideia que temos um aplicativo e será este? Porque se nós agirmos assim, nós estamos não respeitando a participação e a fala e o interesse de quem realmente é o destinatário da política pública. Então seria relativamente simples a universidade, o pesquisador, se arvorar das teses, das técnicas e dizer que tem a solução para o problema. A gente precisa ouvir o outro. A partir desse olhar para o outro, a gente pensar quais são as saídas tecnológicas possíveis. E aí por que tecnológicas? Porque nós vivemos esse estado de coisas. É quase impossível, numa sociedade profundamente marcada pelo digital como a nossa, que a gente não pense em alternativas de caráter tecnológico para a resolução dos problemas atuais. Então eu penso que a realidade da pandemia, somada ao fato de que o digital já era uma realidade na vida de todas as pessoas em alguma medida, então por que não cogitar o uso da tecnologia? Por que não cogitar o uso de um aplicativo para pensar na solução do problema que a gente está visando investigar? Houve a publicação do Edital Universal CNTQ com vigência 2225. Submetemos à agência de fomento e a partir da aprovação, a gente precisou esperar um tempo para a implementação dos recursos para só depois a gente efetivamente começar a executar as fases da pesquisa. Como no momento a gente está fazendo esse levantamento dos dados bibliográficos, levantamento dos dados documentais, há ainda a nossa ida a campo, então a gente ainda vai estar próximo do Juizado Especial, na segunda comarca de Vazeiro do Norte. O acesso à justiça é facilitado para pessoas que têm melhores condições de condição econômica? Quando nós observamos a literatura, historicamente a justiça institucionalizada foi voltada para as pessoas que tinham como pagar por ela. Seja pagar pelo serviço de um advogado, seja pagar as custas judiciais, porque um processo tem um custo, mas pense também que o fortalecimento dos movimentos sociais pressionam esse Estado a reelaborar suas políticas públicas, porque direitos são conquistados, não são presentes. E um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, um dos ODSs da Agenda 2030, é justamente a criação de mecanismos para fortalecer as instituições, a justiça, a democracia e a cidadania. Nós temos uma agenda, o Brasil inclusive se compromete ao cumprimento dela, assim como uma grande realidade de países aqui da realidade ocidental. Então, assim, duas coisas estão acontecendo em paralelo. Um levantamento documental e bibliográfico e análise desses dados, e em paralelo, a produção das documentações que são necessárias para que nós tenhamos um parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa. Terminada essa fase, aí sim a gente começa o campo, que é sair da UFCA e ir até a segunda vara do José Especial Cível, aqui de Juazeiro do Norte, e efetivamente começar a aplicação das entrevistas, dos questionários. E, finalmente, analisar esses dados e aí sim perceber qual seria a ferramenta tecnológica que seria adequada, considerando aquele contexto que foi estudado. A seguir, você confere como o desenvolvimento de alimentos inovadores estão gerando trabalho e renda no interior de Alagoas. É logo após o intervalo. Já imaginou o ketchup de beterraba? E que tal maionese de pinha? No sertão de Alagoas, pesquisadores do Instituto Federal desenvolvem produtos lácteos com características inovadoras. Dois deles já tiveram suas patentes depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Vamos conhecer esse estudo e como ele tem gerado trabalho e renda no interior alagoano. No campus, nós temos dois laboratórios de processamento de alimentos, como esse, por exemplo, onde são desenvolvidas várias aulas práticas e também onde são elaborados os produtos que são feitos para os TCCs e os eventos que ocorrem aqui em uma amostra, por exemplo. Então, vários produtos já foram desenvolvidos, como o próprio queijo maturado no licor, queijo qualificado com a doce tamarinha, do iogurte com batata doce, o ketchup de beterraba, licores, geléias, sorvete e vários produtos que são elaborados aqui para os eventos do campus e para os trabalhos de conclusão de curso dos alunos. Aqui no campus Batalha, a gente já desenvolveu duas patentes que foram resultados de projetos feitos juntos com os alunos do curso técnico em agroindústria na amostra multidisciplinar. É um evento que ocorre anualmente no nosso campus, onde a partir deles a gente consegue vários produtos, várias inovações. E uma dessas inovações geradas por mim e por alguns alunos foi o ketchup de misto de beterraba e tomate. E por que eu escolhi a beterraba para fazer esse produto? Porque a gente sabe que a beterraba é comumente consumida de forma natura, em saladas, cruas ou cozidas. E a indústria alimentícia não utiliza muito essa matéria prima. Então assim, como a beterraba tem essa pigmentação que vai gerar compostos antioxidantes como a betalaína, então é de importante interesse para a ciência, para a tecnologia de alimentos a inserção dessa matéria prima nos produtos. Porque com o licopeno do tomate e a betalaína da beterraba, a gente quer obter um produto super nutritivo. Além do mais, o ketchup, ele é considerado um produto super popular, que vai de todas as faixas etárias, desde crianças, jovens, adultos e idosos. Nós também desenvolvemos o néctar misto, a partir do blending, que é uma mistura de um ou mais ingredientes. Utilizamos a pinha e graviola. Por que a escolha desses produtos? Eles são da mesma família. E a gente observa que a pinha está, é comum no nosso sertão, às vezes você encontra no quintal de uma vizinha, no terreno de outro conhecido, de um familiar, e a pinha só é consumida de forma natura, também pouco utilizada pela indústria de alimentos. Então assim, foi uma sugestão dada por uma das alunas, né, e a gente optou e, para nossa surpresa, assim, deu muito certo o sabor. Ele foi degustado na nossa feira, né, de mostra multidisciplinar, e foi super aprovado tanto pela comunidade acadêmica, como também pela comunidade externa que vieram nos visitar. E além de tudo, a junção dessas duas frutas vai nos trazer muitos benefícios, porque elas são super nutritivas, ricas em vitaminas, ricas também em compostos de antioxidantes, como carotenoides, vitamina C e flavonoides. E fica essa opção, que a gente também pode investir em NECA. A ideia de produção do queijo surgiu a partir de a mostra multidisciplinar, que acontece aqui no campus Batalha, todos os anos. A partir daí, nós tivemos a ideia de juntar algo que é tradicional com algo inovador, a partir da maturação de queijos em licores de frutas regionais, o que acaba agregando valor tanto às frutas da região, como também ajudando na economia local, como os produtores de leite, sendo aqui a bacia leiteira. A partir desse processo de maturação, acontecem ações enzimáticas que fazem com que o queijo ganhe novos sabores, aromas e também uma coloração específica, fazendo também com que o queijo fique com maciez mais característica, sendo assim um produto diferenciado com alto valor agregado. Os queijos, eles foram maturados em três licores com frutas regionais, sendo essas acerola, folha de museiro e tamarão, onde passaram por um processo de maturação durante 30 dias, sendo cinco imersos nesses licores. Após esse processo de maturação, foram feitos análises sensoriais, onde todos tiveram boa aprovação. Além da boa aprovação sensorial, o queijo também apresentou uma grande intenção de compra, sendo destacados os queijos, os quais o sabor adocicado foi mais acentuado, bem como a mistura do sabor alcoólico com o salgado do queijo. Também foram realizadas análises fisico-químicas, no qual o queijo foi classificado como de média unidade e semigurro, apresentando uma vida de prateleira prolongada, podendo até ser levado para exportação. O Campos Batalha, ele está localizado na bacia lenteira de Alagoas, então o desenvolvimento de produtos lácteos é muito importante, pois agrega valor ao leite, o que pode gerar mais renda para os produtores locais e desenvolver produtos que sejam mais atrativos para comercialização. Depois de patenteado, o produto já está no mercado e eu tenho ouvido o relato de alguns pais que têm crianças com necessidades específicas, como TDAH, autismo, falando que eles estão substituindo ketchup tradicional pelo ketchup misto de tomato e beterraba, porque as suas crianças estão com um paladar mais aguçado para esse produto. E que surpresa boa, né? Porque, assim, a maioria das crianças não gosta da beterraba in natura, dessa hortaliça. Então, como a gente introduziu ketchup, a gente está tendo esse feedback positivo. E o Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas para você conhecer. E já sabe, se você tem uma dúvida ou sugestão, envie para o nosso e-mail universciencia.edu.br, que a gente explica por aqui em um outro programa. Tchau, tchau e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri